A gente volta ao vivo com o Isael Espíndola, que está no cemitério municipal de Santo Antônio. O Isael tem mais informações pra gente sobre a movimentação lá no local. Afinal de contas, hoje é véspera de finados, muitas pessoas já indo ao cemitério. Isael Espíndola, é com você. Tá certo, viu, Ana? Só um detalhe. Seu pedido é uma ordem, tá, Ana Cristina? Quem manda aqui no RCN Notícias é você. Estamos aqui na parte interior do cemitério pra mostrar a movimentação. E antes, deixa eu conversar aqui com a Dona Maria e a Dona Elisabeth, que elas anteciparam aí o dia dos finados pra vir visitar e fazer aí as orações e também as preces aos entes queridos. Dona Maria, por que a senhora prefere já vir aí na segunda-feira? Bom dia. Bom dia. É por conta que na segunda-feira é menos movimento, né, do que amanhã. Amanhã vai ser um movimento, vai ser mais, né? Aí a gente já veio hoje já pra participar, né? Dona Elisabeth, tem esse costume de todos os finados, tá sempre vindo visitar aqui os seus entes queridos? Tem, tem o costume de vir fazer as orações. Acender vela não acendo mais, né? Faz uma flor, faz... O que a gente vai fazer? Só Deus por nós, né? Deus é misericordioso da nossa vida, pra nos dar força, da nossa saúde, cuidar da nossa família, né? Porque é o mais importante. O que simboliza esse dia de finados pra senhora? Ah, é uma data muito triste, né? Muito triste, porque quem já perdeu o pai, já perdeu a mãe esses dias, né? Muito triste, muito triste. Triste demais. Eu peço, assim, pelas outras pessoas também, que já perderam, não com Covid, com Covid, né? Poucos dias agora, perdi minha tia lá em Ourinhos. Esses dias agora, foi sete pessoas da minha família. Não é fácil, não. A gente ama as pessoas, a gente sofre por elas, mas agora é o descanso delas, né? O que a gente pode fazer? Mais nada, né? Só orar. Tá certo, dona Elisabeth. Muito obrigado. Pois é, Ana. Muito obrigado, dona Maria e dona Elisabeth. Pois é, Ana. Parece que esse ano, o dia dos finados, ainda vai ter essa estigma ainda muito forte, por conta dessa pandemia que fez, destruiu grandes famílias, né? Várias famílias, na verdade. Muitas pessoas, assim como a dona Elisabeth mesmo, aí. Até se emocionou, aí, por conta dessa doença que agravou aqui no Brasil e no mundo todo. Bom, Ana, mas mudando de assunto, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar aqui a preparação, né? Porque já há essa movimentação das famílias antecipando, né? Muito obrigado, novamente, tá bom? E elas já estão se antecipando, justamente como a dona Maria mesmo disse, para evitar a aglomeração. Bom, deixa eu só mostrar o seguinte. Como não pode entrar com o veículo dentro do cemitério, a prefeitura disponibilizou, aí, cadeiras de rodas para aqueles que precisam. Então, a pessoa pode chegar e encostar o carro na frente e, aí, pegar uma cadeira de roda. Bom, como uma forma via VDI também, há um mapa de orientação do cemitério, onde as pessoas podem se localizar para não se perder, e também tendas, como aquela ali, e bebedouros, onde as pessoas também podem tomar sua água para refrescar. A movimentação, a partir do longo do dia, vai ser grande, né? Várias famílias já estão se antecipando, né? Para evitar aí o dia 2, porque, realmente, no dia 2, onde há um movimento maior, as pessoas vêm aqui participar das missas, dos cultos, das celebrações aos seus entes queridos. Novamente, no dia 2, haverá aí três missas, às 6 da manhã, às 9 da manhã e às 16 horas. Nós estamos aí tentando o contato com a prefeitura, viu, Ana? Porque está previsto um ato ecumênico com um pastor evangélico, para que os evangélicos também possam participar desse dia 2, dia de finados. Ana, volto com você. Ô, Israel, a gente viu uma placa, inclusive, né, mostrando a sinalização, indicando os túmulos. Tem até, aí me parece, a indicação dos túmulos mais visitados nessa placa, aí no cemitério municipal de Santo Antônio? Sim, tem, está ali a placa, né, indicativo, inclusive, os mais visitados, como da Tia Negra, do Camisa de Couro, do Zeca Camisola e também do Brancão, que são, né, foram pessoas, né, fazem parte hoje da história aqui de Três Lagoas, né, assim como o cemitério do Soldado, e daqui a pouco eu vou contar essa história. Então, está ali o indicativo, né, certinho para as pessoas se localizarem e poderem não ficar perdido dentro do cemitério. Ah, não, um detalhe, só que eu já estava quase me esquecendo, ó. As pessoas, quando chegam aqui nos cemitérios, acabam recebendo esse folder aqui, ó. É um pedido da Prefeitura para que quem tem família aqui, quem tem seus entes queridos enterrados aqui no cemitério de Santo Antônio, que faça a atualização e procure, né, a administração do cemitério para fazer aí a atualização do cadastro. Nós conversávamos aqui com um funcionário do cemitério e muita gente está aí, tem muitas famílias que está desatualizado. Então, se você tem um ente querido aqui no cemitério de Santo Antônio enterrado, procure a administração para fazer a atualização do cadastro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 17. Agora sim, Ana, é com você.